Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal, assistindo o vídeo do Wender Silva. Pois é, aqui estou eu com aquele prometido homem. Vocês lembram daquele homem que eu falei pra vocês que é o criador do computador? O nome desse homem é Alan Turing. É esse camarada aqui, olha. Olha, o Alan Turing. Pode ver que a capa é toda em código binário. Aquele código que eu falei pra vocês, 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101. Infinitamente 01. Alan Turing. Quem é esse camarada que você está apresentando aí de cara verde, Sr. Wender? Então, Alan Turing foi o cara que criou o primeiro computador do mundo. O nome desse computador é Enyaq. Você pode ir aí no Google e digitar o primeiro computador do mundo e vai aparecer Enyaq. Esse camarada criou o ENIAC para poder quebrar os códigos do computador nazista. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, Hitler, Alemanha, tinha um computador, tinha um sistema que ninguém conseguia descobrir, derrubá-lo, como vencer aquela guerra. Os aliados, ninguém conseguia vencer as guerras porque não sabia onde estavam os pontos táticos da guerra dos homens de Hitler e daí por diante. Aí o que acontece? Esse camarada, Alan Turing, foi chamado para construir algum código, alguma solução que descobrisse onde os nazistas iriam atacar, como que os nazistas estavam se comunicando. E aí o que aconteceu? Alan Turing começou a criar uma máquina louca, doida, maravilhosa, e ele foi criando, ele foi criando, depois ele foi criar os códigos. E aí os códigos binários foram aparecendo, surgindo, e Alan Turing criou o ENIAC, o primeiro computador do mundo. Esse computador, ele quebrou todos os códigos nazistas, e aí a Inglaterra e os outros países sabiam exatamente onde estavam os ataques de Hitler. E aí foi o que iniciou a queda de Hitler, a queda da Segunda Guerra Mundial da Alemanha. A Alemanha perdeu-se justamente por causa desse cara. Se não fosse esse cara aqui, a Alemanha teria vencido. Mas esse cara foi a pedra no sapato de Riteli, e Riteli teve que descer as calças para este cara. Pois é, só que esse cara, ele foi um dos homens mais inteligentes da era. Inclusive tem o filme da história dele no YouTube. E outra coisa, o filme foi patrocinado pela Inglaterra, porque a rainha da Inglaterra precisava pedir perdão a Alan Turing, pede perdão a esse camarada pelo desastre que a Inglaterra cometeu contra esse cara. Qual é, senhor Wender? Qual é? Que esse camarada, ele era homossexual. E na época dele, a homossexualidade era crime, era ilegal, não podia ser gay. E aí o que acontece? Como ele era gay, ele assumiu a homossexualidade, então a Inglaterra o prendeu. Mesmo esse homem tendo salvado o mundo, a Inglaterra o prendeu, condenou a prisão. E aí nessa prisão, eles deram dois caminhos para ele. Um caminho para ele tentar se regenerar a ser homem à base de remédio, e outro caminho para ele ficar preso para sempre. E aí o que ele fez? Não, tudo bem, eu quero remédios. Aí foram aplicando remédio, aplicando, 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 e ele não conseguia ser homem. E um dia ele foi encontrado morto com a maçã mordida do lado, que é a causa da morte dele. Acredita-se que esse homem suicidou-se porque eles queriam que ele fosse uma coisa que ele não era. Homem. Eles queriam que ele fosse homem. Mas ele não foi. Então o que acontece? Esse cara foi encontrado morto, pessoal. Um homem extremamente inteligente, encontrado morto dentro de uma cela. O cara que mudou a história da humanidade. Tecnologicamente falando, vamos dizer assim, porque senão alguns crentes aí vão dizer que quem mudou a história da humanidade foi Jesus Cristo, começa a misturar uma coisa com a outra. Nós estamos falando de tecnologia. Estamos falando do cara que inventou o computador. É. E aí o que acontece? Esse cara mudou a história da humanidade com a computação. E aí veio vindo o computador nessa época, ele era imenso. Mas imenso. Pensa numa coisa gigante que precisava de um guindaste para carregar. Hoje o computador nós carregamos na palma da mão, porque de lá pra cá ele veio passando por processo de diminuição. E aí foi onde nós chegamos naqueles outros vídeos que eu falei pra vocês. Chegou-se no Steve Jobs. O Steve Jobs aperfeiçoou a máquina inteira, mordenizou a máquina inteira. Os computadores eram extremamente grandes, mas o Steve Jobs deu um tapa aqui, um tapa ali, um tapa de cima pra baixo, um tapa de baixo pra direita e pá, 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 pum. E fez um notebook. E aí depois ele foi e fez o iPhone, depois ele foi e fez o tablet, aonde o computador chegou no tablet. E tudo que você quer fazer relacionado à computação, hoje os tablets, os iPads, os iPads, os iPads da Apple, faz tudo. Então, camaradas, esse cara aqui é fenomenal. Você deve ler esse livro. Pra você que gosta de tecnologia, eu aconselho a vocês lerem esse livro de Alan Turing, porque esse cara aqui foi o início, o princípio da computação do mundo. Esse cara aqui, ele iniciou, ele era um matemático fenomenal. Se vocês lerem a história desse cara, vocês não vão acreditar. Mas quem tem preguiça de ler, pode ir no YouTube e procurar a história de Alan Turing. Vocês vão ver um filme fantástico, mas é um filme de se ver quatro, cinco vezes. Não é um filme de ver uma vez só. É um filme extraordinário. Para não ficar somente nas minhas palavras, enchendo linguiça, eu quero pedir a vocês pra se inscrever, pra comentar, pra falar o que quiserem e fala o que quiser nesse vídeo aí. Afinal de contas, ele é público mesmo. Pode falar, pode se inscrever, pode xingar. Fala o que você quiser. Não tem problema. De imediato, eu vou agradecer a você por ter assistido esse vídeo e já já entra o próximo vídeo com mais um livro, com mais uma leitura, com mais uma história legal. Um abraço a você e tchau!